DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Enjoado que nada, o banho é cobiçado pra vida dela A menação roletava de bike, hoje forga de trans alfizera Nas antigas passava veneno e hoje desfruta do funk Abençoou em toda minha família que acreditou e foi adiante Nas antigas passava veneno e hoje desfruta do funk Abençoe todos meus parceiros que foram comigo adiante E quem falava mal, hoje quer tá do lado Só porque foram esquecidos tentam ser recompensados Viu que nóis tá enjoado, viu que nóis tá milionário Quer sair na minha selfie só pra ser requisitado Sou guerreiro, ando só com gavião, como é o dilema Se rato cola com nóis, logo arruma o problema Blindado contra a inveja, sou guiado pelo sábio Invejoso fica puto quando eu passo por dano E quem falava mal, hoje quer tá do lado Só porque foram esquecidos tentam ser recompensados Viu que nóis tá enjoado, viu que nóis tá milionário Quer sair na minha selfie só pra ser requisitado E quem falava mal, hoje quer tá do lado Só porque foram esquecidos tentam ser recompensados Viu que nóis tá enjoado, viu que nóis tá milionário Quer sair na minha selfie só pra ser requisitado Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém.